Fala aí galera do canal Brasil vs Londres, beleza? Então, como eu falei, né? Falei que no domingo ia fazer um vídeo comparando o preço da BMW. Domingo passado não deu para fazer, então deixei para esse domingo. Hoje a gente vai comparar aí o preço da BMW Série 6, a Grand Turismo. Eu andei pesquisando ela, tem o valor dela novo aqui no Reino Unido e eu também encontrei algumas usadas. No Brasil eu peguei uma usada, não peguei uma nova para a gente fazer uma comparação do preço. Qual a diferença? Como que um gringo, sei lá, qualquer pessoa que mora aqui no Reino Unido consegue comprar uma BMW Série 6 2016, 2017 ou até mesmo ano zero 2020? Quanto custa para um gringo e quanto custa para um brasileiro? Bom, eu queria filmar para vocês essa BMW. Tem uma loja da BMW aqui perto da minha casa, fica uns 15 minutos, mas eu fiquei com preguiça de ir lá. Eu só tenho só o domingo de folga e aí no domingo de manhã ainda tem algumas coisas para fazer, então eu não fui lá para filmar diretamente esse carro para você. Mas eu dei uma pesquisada no preço, eu entrei no site da BMW para pesquisar o valor dela nova, zero, e entrei no site do Auto Trade, onde as pessoas colocam os carros usados para poder vender, para comparar o preço dela usado. No Brasil eu olhei o preço dela no Mercado Livre, no Brasil eu olhei uma 2014, uma 2014 bem conservada, e aqui eu olhei uma 2020 e uma 2016. E a gente vai fazer uma breve comparaçãozinha aí para ver qual o preço. preço. Bom, essa BMW no Brasil é um super carrão, é um carro de luxo, não é para qualquer um, mas no Brasil ela custa em média aí entre, botar aí jogando bem, bem, bem para baixo mesmo aí, eu acho que deve conseguir uns aí de 300 mil reais a 350 e 400 mil. Na realidade o preço desse carro no Brasil é 399 mil, mais ou menos 400 mil, no Brasil, no caso ele novo. Na realidade não é nem novo, 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 né? Esse preço aí era de alguns anos atrás. Mas eu encontrei as usadas aí, essa daí que vocês estão vendo aí, por esse preço. Mas vamos jogar aí para 300 mil reais, 300 salário mínimo, uma BMW aí no Brasil, aonde o brasileiro ganha 1.100 por mês. Agora aqui na Inglaterra eu peguei uma 2016, e eu encontrei aqui por 22 mil. 22 mil dá, sei lá, 18 salário mínimo, 17 salário mínimo, mais ou menos. Você trabalha em um ano, um ano e meio, botar aí um ano e meio e você compra esse carro aqui na Inglaterra. 2016. 26. No Brasil vocês precisam de, na faixa de 300, 350 meses. Isso aí é impossível para quem ganha um salário mínimo. 25. E eu pesquisei também o preço desse carro novo, zero aqui no Brasil, aqui na Inglaterra. E nem zero, novo, na loja, zero bala, não sai tão caro assim para nós. Sai para quem ganha 1.500 por mês, que é um salário mínimo mais ou menos aqui, para quem trabalha 8 horas. Esse carro sai mais ou menos a 29 salários mínimos, sai a 44, 45 mil libras. Isso daí dá mais ou menos 29, 30 salários mínimos. Isso aí, se você trabalhar 3 anos aí, você compra esse carrinho e sobra dinheiro. Você ir juntando aí 3 anos para quem ganhar mais de um salário mínimo. Então, está aí, ela zero, no site da BMW. Esse é o site oficial da BMW, onde é que eu entrei para poder pesquisar. E está aí a comparação. Peguei uma 2014 no Brasil, porque se fosse pegar uma 2020, acho que estaria beirando aí uns 500 mil reais. Hoje, o dólar está bastante alto. E peguei uma 2020 aqui na Inglaterra. Então, para vocês verem aí qual a diferença, como que é tão diferente. Às vezes, quem nunca saiu do Brasil nunca vai saber, né? Tão diferente é a vida aqui fora. A pessoa que ganhou um salário mínimo consegue ter muita coisa, muita, mas muita coisa mesmo. Consegue ter tudo do bom e do melhor. Enquanto aí no Brasil, quem ganhou um salário mínimo mal consegue pagar as contas. Então, está registrada aí a BMW, série 6. Para vocês, ou antes, no Brasil e na Inglaterra. Os dois preços, Brasil versus Inglaterra. Se você quiser continuar recebendo aí alguns videozinhos aí, algumas curiosidades. Se inscreva no canal, deixe seu like. Assim que der, eu posto mais vídeo. Tenta ver se eu pego uma Land Rover agora. Porque aí no Brasil, infelizmente, esses carros são carros para patrão, carros para milionário. Mas aqui na Inglaterra, não. Quem ganha um salário mínimo e meio, até um salário mínimo consegue andar de carrão. Até o próximo vídeo. Fui.